Olá pessoal, bem vindo ao canal Célia Fernandes. Eu estou aqui hoje para mostrar para vocês uma novidade. Vocês estão curiosos? Vocês começaram a fazer os temperos, era pouquinho, era bom. Aí foi aumentando a produção, aí eu não vou mais descascar esse tanto de alho. Eu estava assim também, mas agora vou mostrar para vocês a novidade que eu tenho. Eu tenho uma máquina de descascar alho, ela descasca até 10 quilos por dia, tá? E você pode descascar o seu alho, olha, vou ficar aqui juntinho dela, que eu estou apaixonada, olha. Essa máquina, ela descasca até 10 quilos, aqui sai o alho. Então, eu tenho essa máquina agora, então a minha produção aumentou. Antes eu tinha que descascar descascar 10 quilos de alho por dia. Agora eu posso descascar 10 quilos de alho em 10 minutos. E quero dizer para vocês ficarem firmes, porque no início da pandemia a venda caiu, mas agora melhorou. Peça a Deus, se Deus quiser, esse mal vai passar, né? Mas as pessoas precisam de comer, né? Elas precisam de comer e você precisa fazer o melhor tempero, né? Da sua região. O pessoal aí do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia, pessoal de vários estados que estão me assistindo, que já mandaram mensagem, de Anápolis, de vários lugares, né? Que estão fazendo tempero. Boa sorte para vocês. Fique com Deus. Vou colocar meu uniforme agora para fazer o tempero, porque as clientes estão esperando, né? Então, não abaixa a guarda, espere em Deus, confia nele, não fique assim desanimada com os acontecimentos, preocupada. Confia só em Deus. Confia em Deus e seja forte, que Deus vai abençoar e você vai conseguir chegar no seu objetivo, ganhar dinheiro para manter sua casa, as suas despesas. Um beijo e fique com Deus.